Olá! Sabemos que inovação e cultura são fundamentais para qualquer empresa se manter competitiva aí no mercado. E também, claro, atrair e reter cada vez mais profissionais. Mas você sabia que muitas empresas acabam perdendo aí talentos, não por não terem uma cultura inovadora, mas por não conseguirem entregar a cultura que foi prometida? O que vimos nos últimos anos é que a base de uma cultura inovadora é a coerência. A cultura é um grande tripé, com pontas aí que devem se conversar o tempo inteiro para ela não se tornar fraca e inconsistente. Se uma ponta desse tripé enfraquece, a cultura enfraquece junto com ela. Tá legal, Ju, mas quais seriam aí as pontas desse tripé? O primeiro são os artefatos, que são os que são visíveis aí para os olhos, né? Muitas vezes a forma de se vestir, o layout de escritório, festas, encontros de engajamento e por aí vai. O segundo são os valores, né? Que são aquelas normas mesmo que deixam a regra clara do que deve ser praticado. Como o guia de cultura, o guia de liderança, todos os critérios ali, enfim. E geralmente eles se conversam mesmo com a estratégia e posicionamento da empresa. E o terceiro e mais importante que é o pressuposto, que é o que é de fato vivido ali no dia a dia da empresa. Como toda a dinâmica de gestão e liderança, aceitação de testes e erros, inovação, autonomia do time, reconhecimento na prática e por aí vai. E para ilustrarmos melhor a importância dessas pontas aí do tripé se conversarem, vamos trazer alguns exemplos aí de quando alguma dessas pontas aí não se conversam. E muitas vezes isso é apresentado aí de uma forma, no posicionamento da empresa e também pelo time de RH. E na prática, como ela acaba sendo vivida no dia a dia da empresa. E vocês me contam no final se vocês já viram alguma situação parecida? Diversidade é um ponto de extrema importância para a nossa empresa. Hoje nós vivemos a diversidade. Claudio, seja super bem-vindo à empresa. Ai, vamos marcar um call aí com todo o time amanhã para todo mundo te conhecer? Eu acho que amanhã às 15 dá. Eu acho que tem uma brechinha. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ah, não, peraí. O RH marcou alguma coisa na agenda. Quer ver? Eu aposto que há o invite de mimimi. Aí, ó, falei. Talk contra racismo e homofobia. Ai, gente, que papinho mais bad vibe para começar a semana, né, Claudio? Nós temos uma cultura de empatia, né? E principalmente até pelo momento que a gente está vivendo. Então, assim, essa aproximação, né, da liderança com os times hoje é muito importante. Então, em qualquer situação, conte com o seu líder. Pode se abrir aí com o seu líder e ele vai te receber de braços abertos. Gente, eu reuni vocês aqui hoje porque, assim, ó, burnout é um tema muito sério que a gente precisa olhar de perto. Então, conte comigo para o que vocês precisarem. Talvez eu estou aqui para o que vocês precisarem. Ai, gente, aqui entre nós, hein? Mas parece que o Marcão enlouqueceu de vez. Ai, sei lá, pediu day off, falou que o braço está formigando. Não sei, mas, ó, não é de hoje que eu falo que não bate bem. Nunca bateu bem. Hoje o trabalho em equipe para nós é super importante, né? Senso mesmo de time. Hoje ninguém aqui cresce sozinho. É isso aí, time. Bora jogar junto. Cara, união. A gente tem um time f... Bora fazer história juntos. Bora. Ai, Claudião, você viu que só tem pangaré, né, cara? Então, assim, ó, pode atropelar, acelera, porque, meu, se você conseguir se destacar esse semestre, eu te indico para aquela vaga, meu. Mas acelera, hein? Acelera. Hoje nós temos uma cultura, né, de startup, né, de testes e erros. É uma cultura mesmo do aprendizado, em que a gente sabe, né, que para inovar, muitas vezes você precisa testar e até mesmo errar para ter os aprendizados. Pô, Marcos, cara, assim, ó, eu adoraria, entendeu, te pagar mais de bônus, mas, meu, olha as suas metas. Foi só 70% batida, sabe? E, assim, ó, não vou mentir para você, cara, pegou muito mal aquele projeto de Omnitiano na área de atendimento. Sabe, nessa altura do campeonato, cara, qual que é o rói disso? Eu sei, eu sei, Marcos, toda a diretoria estava alinhada, eu sei que empresa de teste, eu sei disso tudo, a gente não tem certeza de ganho, às vezes leva tempo, eu conheço isso tudo. Só, cara, como que eu consigo te defender? Entendeu? Olha o Cláudio, 100% da meta batida, cara, que eu paro, faz a mesma coisa que você, entendeu, cara? Eu vou falar o quê para o comitê? Hoje nós temos essa cultura e queremos cada vez mais ter tis questionadores, né, empreendedores aí com senso de dono. Cláudio, papo transparente aqui, tá? Eu te vejo questionando aí, cara, sobre todos os projetos, você sempre tem alguma opinião aí, cara, sobre a empresa, algum processo, até mesmo a minha gestão. Sabe, Cláudio, eu fico aqui me perguntando, meu, é aqui mesmo que você quer estar? Inovação é prioridade na empresa e todos devem inovar. Nós queremos ser 100% tech em até um ano. Cláudio, como que você me aprova, cara, essa contratação de startups doido da área de inovação sem terroi? Cláudio, como é que você me dá dessas, cara? Eu sei, inovação aí faz parte da meta da empresa toda. Isso aí a gente está super alinhado, mas, cara, você não quer viajar no fim do ano? Está reclamando todo dia aí do teu carro, cara? Então, então, não precisa bater meta. Cara, nossa meta é economizar e garantir ROI, cara, é isso. Um diálogo franco, transparente, né, e aberto aí, hoje em dia é mais do que essencial, né? Porque muitas vezes o que é importante para um não é importante para o outro. Isso é muito pessoal. A própria diversidade, né, que mencionamos aí, hoje não existe uma empresa que não se fala em diversidade. E na hora da contratação é muito importante perguntar aí para o candidato, né? É importante para você, candidato, fazer parte de uma empresa que é referência em diversidade? Se sim, talvez aqui não seja o seu lugar. Mas se você tiver afim aí de construir esse pilar conosco, aqui é o seu lugar. E se você for um líder aí, ou até mesmo da área de RH, a dica é transforme a expectativa em realidade. E também para uma cultura ser eficaz, deve atingir todos os níveis profissionais, mas principalmente os líderes, né, que são eles aí que vão guiar o barco e são a referência da empresa no dia a dia. Tchau, tchau.